Vamos lá meus amigos, vamos falar de mais um vídeo, aquela trajetória que eu falei desde fevereiro, olha só, a movimentação vai acontecer, muita gente, você é muito bobo cara, você fala besteira, sorrindo, zoando, debochando e eu seguindo o trajeto sempre falando, vai acontecer. Vai acontecer, está chegando, você é maluco, está chegando, agora chegou, vão dizer o que? Quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, não curtiu e agora é só a hora, é só a hora de observar o quanto o flock tem de poder para poder alcançar, porque tudo já foi elaborado. Agora todo mundo vai chegar junto, o poder da maior está sob flock e flock tem que passar rompendo, tem que passar rompendo essa região de dificuldade mesmo e seguir o caminho lá para cima, porque todo o trajeto já foi montado. Quando fala todo o trajeto, sim, ontem acompanhamos a listagem aqui, antes de ontem, foi o anúncio para hoje, no caso, Bitfinex, que é uma das maiores, tá? Entre outra ali, a Cointer também se jogou aí para listar o flock e hoje a Binance anunciou o flock, tá? Bom, tem o Pepe também, mas esse a gente vai falar no outro vídeo aí, né? Para a gente trabalhar os vídeos aqui no canal e comentar mais cadenciado o que o Pepe aprontou para estar aí. Mas aqui o que importa é o flock, todo o trajeto do flock foi elaborado e montado, o flock foi escolhido quando se aproximou muito da Binance, tá? E é isso, agora é a hora do melhor momento aí, a hora de alavancar uma grana, né? A hora da grana entrar, capitalização de mercado já está em 520 milhões de dólares. Eu espero aí chegar uma grana boa, chegar aí um bilhão, é um pouco difícil, mas eu espero, tá? A força pode acontecer e muito para cima do flock. O flock, vamos ver quando que vai ser isso, a Binance aqui da imagem está anunciando uma listagem na área de inovação, vamos observar quando estará disponível. Variação flock para stable TUSD, flock também para stable USD e o Pepe a mesma coisa, vamos falar depois. As retiradas do flock vai ser a partir do dia 6, hoje é dia 5, né? E flock ele estará hoje, rapaz, hoje, né? Então hoje, pô, hoje já quebra, era para botar uns dias aí para o povo ficar emocionado, né? Mas é hoje, então hoje fica um negócio meio, meio insano, meio apertado, né? Hoje para 5 do 5, hoje então, às 16 horas é basicamente, eu acho que a diferença é de 3 horas UTC, né? É isso aí, 3 horas UTC, então 16, 15, 14, 13, 1 hora da tarde basicamente aí, BRL. Então, essa listagem vai acontecer, e é isso. Bom, além disso aí, o flock também vai ser adicionado como ativo de empréstimo, tá? Para quem quiser estar aí realizando uma movimentação mais insana. Por isso, eu acho que não vai dar tempo de rolar muita coisa aqui com o flock não, tá? Mas, essa listagem aí também vai dar um suporte para que outras plataformas de negociação aqui Entrem nessa aventura, né? Duas ali no topo, a gêmea, então a galera vai começar a se jogar no flock aí Porque a Bice, como um todo, já anunciou que vai estar participando dessa aventura A partir das 13 horas da tarde aqui no Brasil A gente vai continuar de olho em qualquer momento, podemos voltar com mais informação